Glória O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a Vosso Senhor Aconteceu naqueles dias Que naqueles dias César Augusto publicou um decreto Ordenando o recenseamento de toda a terra Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria Todos tinham registrar-se, cada qual, na sua cidade natal Por ser da família descendência de Davi José subiu da cidade de Nazarena, Galileia Até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia Para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida Enquanto estava em Belém, completaram-se os dias para o parto E Maria deu à luz o seu filho primogênito Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura Pois não havia lugar para eles na hospedaria Naquela região havia pastores Que passavam a noite nos campos tomando conta do seu rebanho O anjo do Senhor apareceu aos pastores A glória do Senhor se envolveu em luz E eles ficaram com muito medo O anjo, porém, disse aos pastores Não tenhais medo Eu vos anuncio uma grande alegria Que será para todo o povo Hoje, na cidade de Davi Nasceu para vós um Salvador Que é o Cristo Senhor Isto vos servirá de sinal Encontrareis um recém-nascido Envolvido em faixas E deitado numa manjedoura E de repente juntou-se ao anjo Uma multidão do coorte celeste Cantavam louvores a Deus Dizendo Glória a Deus nas alturas 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 Foi nessa noite eventurosa O nascimento do Senhor Deus, Jesus, Vata, Gloriosa, caralho a Deus o seu louvor Glória a Deus das alturas Glória a Deus das alturas Amém! Vamos sentar mais um pouco E vamos parar para contemplar o mistério de Belém A graça de Belém A graça de Belém que está acontecendo na nossa vida Como seria triste a nossa vida se não existisse este presépio na nossa vida Como seria triste Acho que tem uma palavra que lemos hoje muitas vezes, repetimos E que é importantíssima para todos nós hoje De maneira muito especial Porque hoje o mundo vive uma depressão, uma tristeza Tudo parece cinzento, tudo parece sem sentido Sobretudo em alguns países deste mundo E quem sabe que é também no nosso coração Aí o que que fala o anjo quando visita os pastores? Eu vos anuncio uma grande... Aleluia! Pouco mais forte porque não se escuta Eu vos anuncio uma grande... Aleluia! Muito bem! Isso! Eu vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo, para todos Hoje nasceu para vós um Salvador Hoje nasceu para vós um Salvador Que é o Cristo Senhor Que é o Cristo Senhor Nós temos a alegria de ter isso claro diante dos olhos Acho que não há no mundo nenhuma associação, nenhum grupo, nenhuma igreja Nenhuma comunidade que tenha isso tão claro como a missão Belém Por qual motivo? Porque a nossa vida é uma vida extrema Aí você vai na Cracolândia A gente chama a Cracolândia de gruta Por quê? Porque a gruta, gente Não tinha nada de bonito Aqui a gente vê tudo bem limpinho, né? Tudo bem artístico Mas pensa bem o que que é uma gruta Uma gruta, ninguém mora nela Aí é uma coisa de animais Até os animais nem sempre entram na gruta Cheia de teia de aranha Cheia de umidade Sem porta Sem janela Quem sabe que tenha muito bicho estranho Peçonhento, como se fala Porque aonde não chega o sol Chega coisa ruim Entende? E Jesus nasceu nesta gruta E precisa que a gente reflita com muita atenção Por quê? Deus é todo poderoso Claro Deus é providência para cada um de nós Cada um de nós Poderia dar um testemunho De como Deus o ajudou na vida Deus ajuda sempre Mas tem algum momento que você repara Puxa Deus me livrou Foi um livramento Deus me ajudou Deus me guiou Cada um de nós Então como é possível que Deus Todo poderoso Que pode tudo Que tem na mão o universo Com bilhões Ou trilhões de galáxias Estrela nem se pode contar Ele tem na palma da mão Como é possível que ele não tenha conseguido Arrumar uma casa para ele? Você percebe que é estranho? Ele que pode tudo Ele que teve uma eternidade para pensar Ele que é todo poderoso Que tem uma inteligência Bem maior do que a nossa Parece que não conseguiu arrumar uma casa Montou todo um esquema Para que o filho nascesse Exatamente em Belém Na cidade onde tinha nascido Davi Que era uma cidade perdida Uma cidade pequena Assim uma coisa que quase que nem nos mapas tinha Você pode perceber que Deus quis nascer em Belém Deus quis nascer naquela gruta Não foi um acidente de percurso Foi uma escolha clara E por que fez isso? Em primeiro lugar Esta gruta se encontrava no meio dos campos Os campos onde estavam os pastores E olha Que eram pastores bem pobres Porque Normalmente o pastor que é dono do rebanho Ele pastoreia o rebanho durante o dia E à noite Quase que ele coloca o rebanho no estacionamento Diremos nós hoje Ele levava o rebanho Num regio Numa proteção Nas grutas daquela região E tinha outras pessoas Que cuidavam do rebanho E tinha outras pessoas que cuidavam do rebanho à noite Aí de manhã ele chegava Chamava suas ovelhas pelo nome E levava para fora Entende? Porém Estes pastores Também podemos chamar de pastores Não eram donos do rebanho Eram gente muito pobre Que morava nestas grutas E trazia as ovelhas para dentro Para proteger Para passar a noite Fazia da gruta um regio E uma destas grutas Nasceu Jesus Por quê? Porque era claro Que esta gruta Era um estábulo Era um estábulo Tinha uma manjedora O que serve uma manjedora? Uma manjedora é o lugar Onde as vacas comem Coloca o feno Percebe Que a escolha de Jesus Foi procurar o lugar mais pobre Mais largado Mais abandonado Que existia naquele tempo Ele quis nascer Pobre No meio dos pobres Quem Quem aqui nasceu Num estábulo? Ninguém E qual mãe que está aqui Deu a luz no estábulo? Ninguém Como Maria fez Você percebe que Jesus Quis descer mais embaixo Do que Todos nós Jesus quis experimentar Um sofrimento Como ninguém de nós Experimentou Isso é que significa A gruta A gruta Gente Ela é bonita Só no presépio Quando você vai Dentro dela Eu e o Cassiúda Visitamos Junto com outros Aqueles lugares De Israel Da Palestina A gruta dos pastores Ficamos lá Ficamos lá duas horas Para fazer a nossa Meditação Saímos da gruta Brancos Porque aquela gruta É feita de De uma rocha Que se esfarela sozinha Tanto que você pisava no chão Parecia talco Uma nuvem de poeira Poeira embaixo Poeira em cima Aí você Ficava bem incomodado E Jesus quis nascer Neste lugar Feio Sem porta Sem janela Sem água Sem Claro que Nossa Senhora E José Talvez limparam Fizeram o possível Para Para dar um jeito Mas Não foi fácil Então atenção Que a primeira palavra Do Natal Expliquei ontem É apuro Apuro Passaram Apuro Passaram Problemas Necessidades O Natal É bonito Só no cartão postal Só em fotografia Para quem vive o Natal Ele é muito difícil Muito duro E Quando Jesus Quer nascer Nas grutas Dos nossos corações Ele sabe Como é difícil Ele sabe Quanto a gente precisa E esta é a nossa A nossa alegria Nós podemos experimentar Hoje Que Jesus Ainda hoje Escolhe as grutas Escolhe as ruas Escolhe o abandono São Francisco Diz assim São Francisco Foi ele que inventou o presépio Para quem não sabe São Francisco Fez o primeiro presépio E ele diz Que Jesus Nasceu pela rua Nasceu na rua Praticamente Por quê? Porque Maria Veio De Nazaré Até Belém Quando chegou em Belém Achava que encontraria Uma casa Não encontrou E encontrou o quê? O primeiro Mocó Diríamos nós hoje O primeiro canto Que O primeiro canto Foi se enfiar lá dentro Mas era de animais Era um estábulo de animais Entende? Quantos de vocês Quando estavam na rua Não conseguiram Arrumar Um lugarzinho Que era um telhadinho Um puxado Ou uma Marquês Alguma coisa Mais ou menos Aconteceu com Maria Entende? Arrumou um cantinho Lá E Jesus Nasceu Nesta situação Isso é bom Lembrar Aqui Claro Quando a gente Olha o presépio Mas é bom Pensar uma coisa Que a gruta É você A gruta É você A gruta Sou eu Esta é a verdade Das coisas A gruta Sou eu Por nada Bonito Por nada Santo Por nada Reto Correto Justo A gruta Sou eu E Jesus Não veio neste mundo Só para Para ser um a mais No senso do imperador César Augusto Entende? Não nasceu no mundo Para isso Ele nasceu Para salvar o mundo E o anjo fala Anuncivos uma grande alegria Hoje nasceu para vós Um salvador Que é o Cristo Senhor Um salvador É Jesus que te salva Que te resgata E isso que acontece Na missão Belém Nós temos alegria De experimentar o Natal Todos os dias Todos os dias Todos os dias Ontem Refletindo com As pessoas A gente fazia uma pergunta Para elas Quem é que Te pagou Para fazer o que você está fazendo? Na missão Belém Não tem dinheiro Para ninguém Apesar de tudo isso Você trabalha Você se desdobra Você vira à noite De repente tem um vuzinho Que precisa E você Ninguém te paga Ninguém te obriga Você faz isso Porque você quer Gente Olha que o amor Não se encontra Na prateleira Do supermercado E nem alegria Se compra no supermercado Agora Esta Esta alegria Que você tem No coração De se doar Vem de quem? Só de Jesus Gente Não tem O diabo Não constrói alegria O diabo Não faz Ninguém feliz Só que você Está feliz Você é feliz Você faz os outros felizes E como é que antes Você estava lá na rua Você de repente Puxou 41 anos de cadeia É difícil Mas está aqui presente A pessoa Então Você puxou Um monte de cadeia Você Não é que fez Muita coisa boa Mas hoje Hoje Você faz Muita coisa boa Ensina a rezar o terço Só quem não sabe rezar Ajuda Quem está doente Gente Não Isso não tem preço Isso não tem Não tem ordem Não tem ninguém Que possa mandar E sobretudo É o teu coração Que manda Significa que Jesus nasceu No teu coração Entende Como é que O teu coração Antes mandava coisa ruim Hoje te manda Fazer coisa boa Deve ter mudado Alguma coisa Esta é a verdade Deus existe E Deus nasceu Em você Você é a prova viva Disso Aqui um pouco Vou chamar Dois irmãos Aqui Acho que um é o Carlos E o outro é Alberto E outro que não me lembro Como é Cláudio Cláudio Eu confundi o nome Venha aqui por favor Alberto E Cláudio Cadê vocês Isso Venha aqui Cláudio Que está aqui Ele vive em Araceli Não é Cláudio Araceli E o Alberto Que vem Vem desse lado Aqui Alberto Ele é do Pernabuco É calorento Coitado Sobretudo Esta camisa Que é nova Eles são Batizados Têm que colocar Uma camisa Que nunca colocaram Na vida Mas Não tem problema Agora Eu queria que eles Dessem um testemunho Do que Deus fez Na vida dele Do que Jesus está fazendo Na vida dele A gente sabe Que os testemunhos Da missão Belém São todos Bem Bem Fortes Assim A missão Belém Ela vive nas ruas Vive nesta realidade Então Espero que ninguém Se choque Quando deve ouvir Estas coisas No nosso mundo Não é só eles É muita gente Porém Assim Quem não está acostumado Pode até Se assustar Agora O que eu peço Para Cláudio E também depois Para Alberto Que eles possam dizer Como é que era Esta vida Na escuridão O povo Que andava Nas trevas Quais eram As tuas trevas Qual era a tua escravidão O povo Que andava Nas trevas Viu uma grande luz Que luz Você viu E como é que você está Agora Mas antes Conta um pouco As tuas trevas Está este testemunho Ah padre As minhas trevas Fui bem triste Porque eu nasci Com a minha mãe Meu pai Brigava muito E eu aprendi Aprendi a beber Aprendi a beber Se eu vim Bebida Para a minha mãe Aquilo foi Deus te perdoe A desgraça Da minha vida Porque eu passei A minha vida inteira Praticamente bebendo Primeiro era a bebida Depois veio a droga Eu comecei a roubar cedo Comecei a beber cedo Comecei a usar droga cedo Comecei a me prostituir cedo Entendeu? Foi quando a gente perdeu Foi tudo Em Amador Bueno E fomos morar em Carapicuíba Que aí foi quando começou O meu problema Com o homossexualismo Entendeu? Foi pior ainda para mim Foi pior ainda para mim Mas aí eu conheci uma mulher Em Carapicuíba E ela se apaixonou por mim Eu se apaixonei por ela Mesmo ela sabendo Que eu tinha problema Com o homossexualismo Aí a gente se casou E ela era dona de biqueira Em Carapicuíba Então ficava droga Só que ela não gostava Que eu bebesse Ela proibiu eu de bebida Só gostava que eu usava drogas Maconha E beber não Porque ela sabia que eu bebia Eu ficava louco E foi quando a gente foi E ela ficou grávida No dia que ela ficou grávida A gente estava muito louco A noite inteira Ela falou para mim No dia de manhã Ela falou Cláudio, estou grávida Aí eu falei para ela Não, você está louca Se for o meu Você pode dar para alguém Entendeu? Falei para ela Aí a gente voltou para a casa dela E ela falou Não, vai chamar a Maria Eduarda Aí na época Eu trabalhava sempre com teatro De rua Artista de rua Ali no Morumbi Aí eu fui e comprei Citotec Tudo para abortar a minha filha Aí, graças a Deus Não deu certo Porque hoje Fui na visita agora Vi a minha filha Maria Eduarda Com 22 anos O meu neto Que eu mostrei para o senhor ali O Pietro O Luiz Guilherme Azoi Entendeu? E é muito gratificante para mim isso Só que aí não adiantou Eu continuei a mesma coisa Teve um dia que ela falou para mim Você quer a bebida ou eu? Eu falei Eu quero a bebida Ela me largou Casou com outra pessoa Entendeu? E eu continuei bebendo Entendeu? Eu continuei bebendo Aí ela morreu A polícia matou ela Os bandidos mataram ela Perto de mim Ela me salvou No último dia da vida dela Ela me salvou Ela falou Vai lá ver as meninas dormindo Aí eu fui ver as meninas dormindo Quando eu voltei Os caras passaram Mataram ela Na minha frente Ela falava Nossas filhas Aí foi quando eu Fiquei chocado E sumi de lá Foi quando eu fui morar Já trabalhava no Murumbi Ali na zona sul de São Paulo De teatro Na rua Fazendo poesia Performance Entendeu? Minha vida inteira Trabalhei desse jeito Leva muito dinheiro E usava muita droga Foi quando eu me envolvi Ali com os caras Do Paris Lopes Aí fui preso Entendeu? Quase tocaram fogo em mim Vivo Debaixo da ponte do Murumbi Entendeu? Fui preso Saí da cadeia Não resolveu nada Entendeu? Não resolveu nada Aí foi quando Eu estava casado Com uma pessoa Debaixo da ponte do Murumbi Aí ele A gente não briga, né? Louco nós dois Quebrou meu braço, né? Aí brigamos muito Aí ele O pessoal da pastoral do Murumbi Passava lá Um domingo sim Um domingo não Para poder levar Um domingo levava café da manhã Outro domingo levava almoço Aí naquele dia Não tinha como nem comer Estava louco Bebendo álcool Etanol Falei Ah, eu vou lá naquela igreja, né? Vou pedir ajuda, né? Fui lá, entendeu? Não conheci a Missão Belém Essa é a minha segunda passagem Aí a gente fala Vamos lá, Cláudio Eu fui Bebendo álcool de posto Fui No carro Cheguei lá No São Miguel Paulista Eles me apresentaram E foi para a igreja Na igreja ele encontrou uma pessoa Que conhecia a Missão Belém E lá naquela igreja do Murumbi Imagina quanta gente conhece a Missão Belém Levaram ele diretamente Para São Miguel Paulista Isso Aí eu passei a noite lá Aí no outro dia Eu tomei banho Tudo Estava com o cabelo Braço quebrado Me ajudaram Cabelo até aqui Ele sempre se lembra Que na vida Ele tinha Esta atitude de homossexualismo Porém também Ele casou Teve filhos Mas então Como é que foi a tua chegada na Missão? Então Eu fui para Passei Recair tudo Aconteceu tudo Aconteceu Agora eu voltei Saí da cadeia Faz pouco tempo Aí também Recaí de novo Aí voltei para a Missão Belém Fui lá na Praça da Sé Estava na casa da minha irmã Também já tinha perdido tudo Quando fiquei lá na Sé O Cirineu da Sé Não lembro o nome dele Lá o vice-cirineu Me ajudou Porque eu estava tremendo muito Porque eu não conseguia Nem tomar café Eles me ajudaram Aí me levaram para o Rio Grande da Serra Cheguei lá no Rio Grande da Serra Bem, sabe Daquele jeito, né, padre? Prefiro nem comentar Aí O pai da casa Que ele está até aí presente Que é o meu padrinho Ele falou Você não quer ficar aqui Com a gente caminhando? Falei assim Eu não Quero ir para o Rainha Porque ela tem duas piscinas Eu já conhecia Aí eu peguei Sabe Eu sempre me daquele Falei Não, não, não Aí me convidaram Para lavar a louça Lá Falei Eu vou ajudar a lavar a louça Aí eu falei Para o meu pai da casa Que ele deve estar me assistindo Falei Ah, eu vou ser frente Junto com vocês ainda Aí comecei Gostei Todo mundo gostava de mim Sempre brincando Esse negócio de teatro E fiquei, padre Foi passando um dia Dois dias Três dias E eu Hoje eu amo Ficar lá Eu amo a triagem Eu amo partilhar com os irmãos Eu tiro a roupa do corpo Para dar para o irmão Entendeu Eu gosto A roupa que vai jogar fora Eu lavo Para dar para outro irmão Até brigo com o pessoal Que não gosta de doar as coisas Fala que eu sou muito chato Nessas partes E fiquei Qual é o teu papel Na Araceli Na Araceli eu Ah, padre Quando o cozinheiro vai para um retiro Eu vou para a cozinha Quando eu preciso ir para o bazar Eu vou para o bazar Quando eu tenho que fazer um curativo Eu faço Quando eu preciso ir para uma roupa Eu estendo Que é para carpinar o carpino Bartilho Mudou 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 a acho Porque Jesus começou a nascer No teu coração Fala Como é que você se sente agora Junto com Deus Com Deus no teu coração Agora eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo, padre Porque eu pude Porque eu pude almoçar com as minhas filhas A minha filha não tem mais vergonha de mim, né Porque ela fazia uma festa Ela falava Não chama meu pai Ela falou para mim Pai, não é para você sair de lá É para você ficar lá Enquanto eu não voltei para o sítio Araceli Ela não parou de me ligar E preocupada comigo Pai, não Pai, vem que me abraçava Pai, você não está bebendo, né Falava, não Aí meu neto falou para mim Pai, você parou de beber? Você vai voltar para casa? Isso para mim é gratificante, padre Não tem palavras, entendeu Não tem palavras, entendeu Porque eu falo que Eu saí do fundo do poço Pegaram eu pela uma pinça Me resgataram Sou muito grato Primeiramente a Deus Entendeu E ao Cleixo, que é meu padrinho Porque se não fosse ele Eu não estava aqui Porque eu Também estava demais para ir embora Qualquer coisa, eu queria ir embora Entendeu E partilha, conversa E dobrar o pé O joelho de Maria Eu sou muito grato Muito grato mesmo Sou a pessoa mais feliz do mundo Eu assistia o senhor todo dia Falava, um dia eu vou estar lá Pode, pode bater palmas Obrigado Eu queria dizer Ele não sabia que teria dado testemunho Que ontem eu e o Castilda conversamos E achamos que era interessante Conhecer a sua história Então chamamos ele Fica aqui mais um pouco Porque Depois vou te Fica com o microfone Você hoje vai receber o batismo Não é? Então Daqui a um pouco Vou te perguntar O que você sente No batismo Que você deve receber Mas antes Alberto Pernambucano Pernambucano Fala um pouco Da tua história Como é que O povo que andava nas trevas Muita treva Viu uma grande luz Então qual era a tua treva E qual foi a luz Que você viu? Bom dia a todos Então Minhas trevas Começaram com um crime Devido a vida Violenta Que eu presenciava A minha mãe Levada E meu pai bebia muito No Pernambuco Eu era pequeno E ele Pelo menos Umas duas vezes na semana Eu tentava matar ela E as facas Só sobravam pra mim Na tentativa De defender minha mãe Eu fui me criando Um homem sem medo É Revoltado Todo dia eu articulava Como matar meu pai Fui crescendo Somos nove Filhos A minha mãe tem Eu sou o mais velho De todos E eu Procurava resolver Achar um jeito De resolver aquilo Pra que As maldades Não sobrassem Pro meu irmão também E pros meus irmãos Já que eu já tava Aguentando as consequências Fui crescendo Uma pessoa revoltada E a vontade de Matar o meu pai Não Não passava Pois bem Um certo dia Ele trouxe nós Pra São Paulo Do Pernambuco Pra cá Eu já cheguei Aos meus 15 anos Esses 15 anos No meio de uma violência Dele Com Uma agressão Dele com a minha mãe Eu chamei ele Pra amarrar as camisas Amarrar as camisas Pra quem não sabe No Pernambuco É tirar as camisetas Amarrar uma Na mão do outro Cada um segura Uma faca E dali só sai O que fica vivo Diversas vezes Eu falei pra ele Que ele era frouxo Porque ele colocou Uma cobra no mundo E não sabia Que as facadas Que ele queria dar Na minha mãe Eu ia devolver Tudo pra ele Ele não teve coragem De ir pra rua E amarrar as camisas Comigo Então eu reuni ele E a minha mãe E perguntei pra eles Qual dos dois Eu iria enterrar primeiro Que alguém Ia ter que sair De casa Meu pai Saiu de casa Depois dessa Eu acho que ele Não ia esperar Outra vez E Eu já Embalei a violência Depois daí Já me tornei Uma pessoa muito ruim Entrei no crime Sem usar drogas Eu Trabalhava Já também Mas mesmo assim Eu trabalhava Durante o dia E roubava a noite Peguei gosto Pela maldade Eu tinha prazer De ver os outros Chorar, sofrer Fazer Apavorar mesmo E Por me tornando Muito mal Nunca tive dó De nada Nem de ninguém Nem medo De nada Eu não tinha medo De nada Que é tanto Que eu desaforava Os dois lados Eu falava Que se Deus E o diabo existisse Eles resolvessem A confusão deles Pra lá Me deixasse fora Que a minha vida Eu fazia Isso daí Eu fui apanhando Muito na vida Por causa Do desaforo Com os dois lados E O que acontece A vida do crime Me levou a droga E a droga Me levou A mais violência E Chega ao ponto Do O pior Que é o homicídio Um deles Cometido Na esquina Na esquina Da rua De trás da minha casa Onde tem uma padaria Que toda vez Que eu ia comprar o pão Eu via a pessoa Que eu tirei a vida Lá Naquela encruzilhada Isso me perturbava Todos os dias Todos os dias Foi um dos motivos Que me levou Até a missão Foi isso Porque é terrível É terrível As lembranças Não saem E Não dá mais Pra voltar atrás E eu Então Eu Eu resolvi Procurar a missão Pra tirar essa Essa assombração De cima de mim E conhecer a Deus Porque Parar de desaforar Já que eu não acreditava Nem em nenhum Nem em outro Eu preferi primeiro Procurar ver se Deus Exercia E procurei a missão Quando eu fui entrar Na missão Beném Eu vi um semblante De uma coisa muito feia Falando assim pra mim Que ali não era Meu lugar O que que eu ia fazer ali Então Mesmo assim Eu Eu entrei Durante três dias Esse Essa imagem que eu vi Eu reclamava Reclamava Chorava E falava Que eu tinha que sair dali Porque ali não era meu lugar Então Depois desse tempo Eu percebi Que o mal que eu fiz Pra alguém Me acompanhava Que ali agora Era meu lugar Que eu não ia mais Fazer mal pra ninguém E procurar minha salvação E eu encontrei Explica melhor Então ele Essa tentação Que falava Vai embora Vai embora Ele pisou em cima Da serpente Matou E ficou na missão Diga um pouco Porque ficar na missão Não é fácil Como é que é Por que você ficou O que você encontrou Na missão E o que você está fazendo agora Bom Hoje Eu comecei Aqui Na Santa Mariana Eu vim Como pastor E aqui eu fui acolhido E encontrei a Deus Aquele coração violento Já não tenho mais Graças a Deus Tenho uma imensa Satisfação Sou pai de casa Agora estou na Bom Samaritano Onde eu cuido De De 22 pessoas No total São 12 Os vozinhos O resto são Acolhidos O Pastores E Dou ajuda Em outra casa Também Eu tenho um imenso prazer De ensinar os meninos Trabalhar com os vozinhos Limpar os vozinhos Levar Levar tapa na cara Quando É fato E agora sim Encontrei a Deus Para o menino Pensa Ele Naquela violência Toda Ele foi para Na Bom Samaritano Pra quem não conhece A missão Belém Bom Samaritano É uma casa De vozinhos Difíceis Assim Muito Confusos Assim Que Que bate Porque É o costume deles Então ele que não Levava desaforo Pra casa Agora Apanha todo dia Dos vozinhos Tem que trocar Fralda Tem que Fazer tudo Que tem que ser feito Como é que você se sente? Na verdade Eu não Consigo explicar O que eu estou sentindo Nesse momento Primeiro que os negros Estão tremendo tudo E Cara Uma alegria imensa Assim Sobe Sabe É como se Um É Um furo no coração De amor Um sopro De uma nova vida Está Está dentro de mim agora Não consigo explicar Pra vocês Mas eu sei que é muito bom Obrigado Eu acho que dá pra entender Tanto sofrimento na vida Eu nem sabia o que era Amarrar as camisas Aprendi ontem Trinta anos de Brasil Trinta anos de Brasil Você sabia que eu sou Dessa palavra? Viu? Então Não sou somente eu Que não conheço Existe muita loucura Muita loucura Você sabia Nem todo mundo sabe Mas prefiro continuar Não sabendo Então Você vai ser batizado Como O que você sente Neste momento? Padre No fundo do meu coração Eu me sinto uma pessoa Muito feliz Porque eu quero Aquele Cláudio Ficou pra trás Agora eu quero mostrar Pra Maria Eduarda Pra Lavina Que ela deve estar me assistindo Pro meu neto Pro Pietro Pro Luiz Guilherme Pra Zoe Pra Lavina Minha filha mais nova Que o seu pai mudou Que Deus muda Eu sou um milagre Ela falou pra mim isso na visita Pai Isso é um milagre E eu sou um milagre Obrigado Você vai receber a primeira comunhão Porque olha como é Ele foi até batizado Mas depois nunca colocou Um pé na igreja Na vida dele Não conhecia a Deus E não conhecia a Deus Agora você vai praticamente Entrar de novo No serviço de Deus Vai poder comungar O corpo de Cristo Que você sente no coração Muita alegria E gratidão a Deus Pedi perdão pra ele Por um dia duvidar Que ele existia Agora eu creio Agora eu creio de verdade Amém Hoje nasceu para nós O Salvador Que é Cristo Senhor Hoje nasceu Hoje nasceu para nós O Salvador O Salvador